Olha galera, uma cobra entrou aqui comendo os passarinhos, a gente estava gritando. Uma cobra verde, nós vamos esbagaçar aqui e nós vamos salvar os passarinhos. Vai amigo, vai. Vamos salvar os passarinhos. Olha, tu cá é ela, tu cá é ela. Vamos salvar os passarinhos. Se ela não já engoliu tudo, né? Olha ela do outro lado, peraí, olha ela aqui, olha ela aqui, olha ela aqui, olha. Olha ela aqui, ela está do outro lado. Ela está aqui, olha. Vai, 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 bate para nós ver, bate. Vamos botar ela para correr, para ela não comer os passarinhos. E os passarinhos estão na parte de cima, viu sim? Cuidado para não machucar os bichinhos, peraí, vai, vai, vai. Ei, bota ela para correr, olha. Já comeu aqui, olha. Já comeu? Nossa pena, olha. Poxa, ela já engoliu, bicho. Olha. Bicha bandida da porra, engoliu os passarinhos. Bota ela para correr, bota ela para correr. Vagabunda da fé, bicho. Eu sou o maior passarinhozinho que é a cobra, viu? A cobra que se lasca. Eu sou o mais salvar os passarinhos, mano. Cobra velha verde. Poxa, ele comeu os passarinhos, olha. Cadê? Bate, bate, bate para ela correr, bota ela para correr. Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela. Olha ela aqui, olha ela correndo, olha, olha. Cobra verde, olha, olha. Deixa essa coisa embora, deixa ela se embora. Mas, rapaz, comeu os passarinhos, foi? E era grandona, viu sim? Mas, rapaz, ela engoliu os bichinhos. Não tem nenhum aqui, né? Foi embora, foi embora. Ela correu a cobra, olha. Perdemos passarinho, bichinho. É para ser algum passarinhozinho para nós salvar. Esse garrão e o bichinho junta. É, o garrancheiro, pô. Esse é passarinho garrancheiro. Vê aí se tem algum passarinho vivo. Se tiver, nós rajei para salvar os bichinhos. Olha o mim, como ficou. Gostei mais não, né? Ela comeu. Olha direitinho, olha direitinho para ver. Ela comeu, ué. Comeu tudinho os passarinhos. O bicho estava gritando ali, não era, ué. Bicha nojenta, comeu os passarinhos, bicho. Reparei, vamos para embaixo, tem algum passarinho vivo. Futuca aí, futuca aí para nós ver, futuca. Olha. Tem, né? Uma bandida. Bicha pilantra da porra. Comeu os passarinhos tudinho, foi, ué. Quase pena. Eita, bicha imunda, viu, sim. Ué, está aí vendo, ué? Está aí vendo. Acabou com os passarinhos, foi? Quase foi o almino do bichinho. Mas, rapaz, está aí vendo, Fernando? Mas, bicha, a bicha engoliu, não foi o bichinho? Bem covarde, bicha. Eita cobra nojenta. Olha o punizinho, era aqui, galera. O bicho é infelizinho que engoliu os passarinhos. Mas, sim, mesmo é a natureza, né? Agora, só que eu sou mais salvador do passarinho que é porra de cobra. A cobra se lasca, olha lá. Mas, rapaz, valeu, galera. Escreva aí no nosso trabalho. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Tamo junto. Valeu.